Gente, dá carinho pra todo mundo. Calma. Calma, gente. Tá filmando aqui? Ixi! Corre! O que é isso? Ixi! Vai! Por quê? Nós dá carinho pra todo mundo, gente. Não pode acabar, vamos. Vai! Tá bravo aqui? Calma, gente. Vai carinho pra todo mundo. Calma. Calma, gente. Tá filmando aqui, gente? Aí vai, Léo. Não pega o pé do outro, não. Tá filmando. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Filma aqui, gente. Não tá filmando aqui, não. Não pode pegar pra dar carinho, não. Gente. Olha, gente. Não pode pegar pra dar carinho, não. Calma, gente. Calma, gente. Tem uma rostinha dela. Olha. Olha o que você fez, gente. Que baveta, gente. Não pode pegar. Ixi! A mais fofa. A mais fofa e a mais bravinha. É uma galinha, é isso? Não pode pegar. O Rex, não. Rex, você calma. Olha! Quem tá ensinando a ficar brava assim? Eu. Quem tá ensinando a ficar brava assim? É a mãe dessa. Olha. Olha, gente. Não, não, não. Não vai pegar, não. Olha. Que isso? Você fala? Você fala, gente. Gente, gente. Que crente. Olha aqui. Vai pegar pra dar carinho, não. Olha lá. Não, não, não. Ela fica filmando. Olha lá. Fica filmando. Fala tchau, gente. Fala tchau, gente. Fala tchau, gente. Olha, gente. Olha, gente. Vocês querem uma labirinha no ouvido? Olha, olha, olha. Ai, mordido no ouvido. Ai, tá mordido. Ai, ai, Rex. Tá mordendo a minha calça aqui. Olha aí. Olha aí. Não pode pegar o outro, não. Olha lá. Fica bravo. Olha, ó. Olha aqui. Carinho. Carinho. Ai, cuidado. Ai, ai. Ai, ai. Tá bravo. Olha lá. Ah. Tá bravo. Ai, ai, sai. Espera agora lá. que isso meu filho você tá bafo demais tá bafo demais meu filho porque você tá bafo demais tem duas partes que barfeza papai tá gostoso né meu filho cadiz menino cadiz menino cadiz menino é o Rex a Magali a riqueza e a Lara e Lara e Lara e Magal e Rex chau 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 chau